é bem pessoal vamos de doge com em a troll com em mais bem-sucedida do planeta agora 22 de maio e aqui na Espanha 11 14 da tarde pessoal a doge ela agora fez emborcar que o canal de keltner para dentro da nuvem de shimoku ela tava ensaiando uma reação aqui ela chegou a migrar para banda superior aqui da no da no canal de keltner no dia 20 né mas a Bitcoin resolveu fazer um fundo duplo a Bitcoin tá tá formando formou um w já agora ela tá no processo de acumulação e deve explodir para for para em direção a ver o app anual lá para os 46 mil dólares para formar essa perna aqui do w pessoal análise da doge com de qualquer altcoin depende agora da análise da própria Bitcoin porque porque quem levou o mundo cripto para o limbo foi a Bitcoin e quem vai tirar o mundo cripto do limbo é a própria Bitcoin a Bitcoin ela fez eu achei que a Bitcoin fosse fazer um ver e uma correção e ver mas acabou fazendo uma correção em w que é normal é um padrão da Bitcoin também no mundo no mundo cripto é normal a correção o fundo duplo a correção em w e a doge naturalmente segue a mãe de todas as criptos tá formando um w meio capenga com essa ou com esse último fundo aqui em 0.31 bem mais alto que o é o último fundo em 0.21 mas não importa agora nesse momento a doge tá testando a linha inferior da nuvem de shimoku no duas horas e a mediana do canal de keltner ela deve ficar embolada um tempo aqui com o canal e a própria nuvem de shimoku dá tá parece que tá formando uma cunha é um trião uma figura triangular que provavelmente vai romper para cima a depender da da movimentação da Bitcoin a Bitcoin agora tá formando um candle comprador e uma cunha também eu acho que vai romper para cima e buscar ver o ap anual em 46 mil dólares se romper a Bitcoin busca 47 mil quer ver o ap mensal e deve sofrer alguma resistência ali naquela região mas de qualquer forma essa figura triangular mostra a congestão aqui da dose no squeeze o ímpeto dos vendedores já perdeu o impulso vocês vejam que já surgiu uma barrinha vermelha aqui na 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 última progressão aqui do squeeze a amplitude das ondas também tem diminuído o que demonstra que deve deve congestionar e de alguma maneira explodir para cima no Mac de essa realidade também se repete com amplitude das ondas diminuindo e demonstrando que essa congestão tá em andamento e deve explodir para cima agora aqui deve formar uma amplitude ondular compradora a exponencial mais curta havia cruzado já na na madrugada de 21 para 22 de cima para baixo na na esteira dessa dessa segunda perninha do W aqui que a Bitcoin promoveu mas agora a exponencial mais curta tá ensaiando o cruzamento de baixo para cima os vendedores perderam bastante ímpeto aqui nessa última modulação de caráter vendedor no afastamento da média móvel de 200 períodos vou botar aqui no duas horas e o a dose segue ainda bem afastada da da média móvel de 200 períodos esse afastamento não deve durar muito tempo a mm200 está em 0 0.50 a dose agora tá 0.35 nesse momento testando a linha inferior da nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku tava ensaiando uma nebulosidade verde aí veio essa segunda perninha do W ali da corrida do fundo duplo da Bitcoin e embolou a nuvem então pessoal eu tenho para mim que a dose está fazendo essa cunha essa essa figura triangular aqui para explodir para cima agora nesse momento ela vai embolar aqui com a nuvem de shimoku o próprio canal de de shimoku né entrou em bocô aqui ó perceba que o canal em bocô embolou todo com a nuvem ela deve foi congestionar aqui explodir para cima na esteira dessa pernada aqui que a Bitcoin deve promover para formar essa perninha do W aqui em direção a ver o ápice semanal eu tô de olho no papel qualquer movimentação mais brusca eu volto a reportar mas é quase certo que a Bitcoin vai fazer vai formar esse W com essa perna em direção a ver o ap anual em 46.000 e catapultar a dose para para a altura da ver o app pelo menos para a altura da ver o app para da média móvel de 200 períodos então no final das contas a figura gráfica da dose vai ser essa aqui ó vai ser um w meio capenga porque essa essa perna aqui ficou bem maior do que esse fundo aqui ficou bem mais fundo que esse esse último aqui que ficou em 031 e esse fundo aqui ficou em 021 mas provavelmente a dose vai formar essa essa figura gráfica esse W aqui a a exemplo da Bitcoin o W da Bitcoin ficou um pouco mais perfeito a Bitcoin fez um fundo em 30 mil e o segundo fundo em 33 e 433 488 a dose fez fez um fundo em 021 e o segundo fundo em 0.31 e essa perninha aqui a gente do W vai buscar média móvel de 200 períodos em 0.50 mas antes ela tem que superar aqui a a linha superior agora ela tá testando a linha inferior da nuvem de shimoku e depois tem que testar a linha superior em 0.38 então pessoal é isso a dose deve fazer essa essa figura gráfica essa perna do W vai que vai puxar no papel até a mm200 aqui muito provavelmente vai sofrer alguma resistência porque mm200 é a nossa laje particular a Bitcoin bandida que é tinha que fazer um fundo duplo ela nunca deixa barato as pontinhas da Bitcoin sempre são carinhas mas ela ela é padrão é esse fundo duplo da venda da Bitcoin no squeeze a Bitcoin tá abrindo uma ondulação de caráter compradora relevante então eu acredito que depois essa quadro pela ondulação de venda da Bitcoin o ímpeto dos vendedores tenha se esgotado tá pessoal fica essa análise aqui da dose ela provavelmente vai acumular aqui nesse nessa figura triangular para explodir para cima rompendo a nuvem de shimoku e depois buscando a média móvel de de 200 períodos em 050 formando essa perninha aqui do W a exemplo da Bitcoin que também já tá ensaiando essa perninha aqui do W uma ver o a penual a 46 mil dólares e a dose rumo a mm200 em 0.50 tá pessoal fica essa análise aqui daqui a pouco eu volto com alguma oportunidade no mundo cripto e se alguém quiser deixar alguma sugestão de análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço